Aaaaaaaaaaah! O monstro que fala, porra! Não é? A hora corre, colomelo? Isso! Pô, salve! Salve a Nesta aldeia, meu velho! Tem por um primo? Seja, eu tô vendo este carro. Anda de caraças! E ficou... O pessoal que às vezes tá aí, o pessoal que pensa a ver que ele passa assim, um carro assim, um boio, assim... Mas não, deve ser muito grande! Você pode ficar... Nós vimos isso antes, eu não sei se vai afetar a sua performance. Aqui ele vem. Opa, aí você está. Não? Isso é apenas o único que... Toca e uma hora. Ela está meleza! Pô, ela está meleza! Põe uma outra onda! Eu vou manter e indo acelerar o quarto. Eu vou manter o ítimo do outro! A causa do ítimo do que ointo! Se você for surgery, Esse vídeo é uma outra coisa! Eu vou fazer a mesma coisa! Olá, eu sou Cristiano Ronaldo, eu apoio o Game of Hope. Meu nome é... O que é o meu nome? Michael Cien. Eu sou o suporte. E eu apoio o Game of Hope. Olá, meu nome é Marcelo, eu apoio... E aí, eu apoio o Game of Hope. Eu apoio o Game of Hope. Merry Christmas, e eu desejo um bom ano. Para todos. Obrigado, vai descansar. Olha, eu vou levar o Bentley, tá? Um abraço. Eu vou dar meu amor. Eu vou dar meu amor. Eu vou dar meu amor. Eu vou dar meu amor, meu amor. Eu vou dar meu dedo todo o tempo. Eu tento captar... Já, 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 já. É só eu vou dar meu amor. O que é esse jogador? 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 O que é essa jogador? O que é esse jogador? O que é esse jogador? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não sei o que é isso. Rhythm é a dança, é a source companion. People feel it everywhere, yeah. Get on sunshine, whoa, and I feel good, hey, oh, stop, 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 It's a broken smile, breaking their hearts and breaking their minds by heart. Shake it, shake it, shake your groove, baby, shake your groove. I need your love, I need your time, when everything's wrong. All they're still doing, they're doing, they're doing, they're doing all my well-being, she told me to walk this way, and all of this... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho